Boa noite, até amanhã. O Jornal Nacional de hoje termina aqui, o Jornal da Globo, depois de Máquina Mortífera. Uma boa noite pra você. Boa noite e bom fim de semana. Jornal Nacional, oferecimento Crefisa, dinheiro em 24 horas. Contrate pela loja, site ou baixe nosso aplicativo. Caiaque Aero, quando o vento intenso encontra o poder explosivo do mar. Mergulhe nessa história em natura.com.br Natura oferece O Outro Lado do Paraíso No capítulo anterior